Algumas vezes os fantasmas do medo, da ansiedade, da culpa e de tantos outros sentimentos conflituosos deixam a nossa vida nublada e chuvosa. Para trazer a harmonia, a luz, o florescimento da jornada de volta, nós precisamos trabalhar esse sentimento, sabe? Enfrentar nossos fantasmas, conversar com eles e resolvê-los. Vamos juntos? Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tatiana e faço parte do Grupo Gresg. E hoje nós vamos iniciar a nossa rodada de conversas a respeito dos nossos fantasmas. Sim, nós temos fantasmas. Muitas vezes a gente não sabe e não quer encará-los, mas nós temos. E a gente vai aprender a como lidar com cada um deles. Bem, essa nossa conversa vai ser toda baseada no livro de Joana de Ângeles, né? Que seriam os conflitos existenciais, esse livrinho. E com o estudo desse livro, nós vamos conseguir entender alguns conceitos a respeito dos nossos conflitos existenciais. O que seriam conflitos existenciais, como Joana colocou aqui na capa do livro dela? Então, conflito é tudo aquilo que nós não sabemos lidar, que nós não entendemos que acontecem dentro de nós. E que a gente simplesmente não sabe lidar porque a gente não entende. Quando a gente não entende alguma coisa, a gente não tem como lidar com essa informação. Então, isso se torna um conflito. E a partir do momento que a gente conhece esse conflito, conhece as razões, conhece a origem, a gente passa a aprender, a gente encontra recursos para lidar com ele e assim compreender e integrar, né? A proposta de toda a saga psicológica de Joana de Ângeles, que o Divaldo Franco psicografou 16 livros de Joana de Ângeles a respeito dessa saga psicológica dela, né? Que ela trouxe para a gente, para nos auxiliar nesse processo de autoconhecimento. Que só assim, só através do autoconhecimento que a gente consegue alcançar a plenitude. Então, Joana vem nos ajudar nesse processo. Ela olhou para a gente aqui na Terra, falou assim, não pode ser, esse pessoal não vai conseguir alcançar a plenitude sem que eles consigam se compreender, se entender, se olhar, olhar para dentro, conseguir olhar nas suas próprias mazelas, os seus conflitos e conseguir se entender. Então, Joana, através dessas 16 obras, ela vem nos auxiliar nesse processo de autoconhecimento. E, para começar essa nossa conversa, né? A gente vai usar, vai utilizar esse livro de Joana de Ângeles, que seria Conflitos Existenciais, onde a gente vai abordar alguns tópicos que estão ali. Recomendo a leitura de todos os livros delas, que são todos excelentes e maravilhosos para esse processo de autoconhecimento. Não são livros fáceis, não são livros que a gente consegue ler numa tarde de domingo facilmente, porque são livros que requerem um estudo. A gente não simplesmente lê os livros de Joana, mas a gente estuda os livros de Joana, porque ela cita autores voltados para a psicologia, pais da psicologia. Então, ela não se limita só ao estudo espiritual, ela é abrangente. Então, ela vai buscar embasamento nos autores, pais da psicologia, e traz esse conhecimento para a gente. Então, é algo muito enriquecedor as leituras dela, não são leituras, são estudos. Então, é essa a nossa proposta hoje, propor esse estudo para vocês, é se aprofundar cada vez mais no autoconhecimento, o quanto é importante a gente se conhecer para poder alcançar a plenitude e a felicidade terrena. A Joana utiliza nos livros dela o maior exemplo de plenitude e de autoconhecimento, que foi nosso Mestre Jesus. Jesus, ele foi a pessoa mais iluminada que já esteve aqui na Terra, porque ele sabia lidar com todos os conflitos dele, ele sabia utilizar todas as potencialidades dele ao próprio favor dele e do outro. Então, ele conseguia usar todas as emoções, todos os sentimentos, todos os complexos dele, porque nós seres humanos somos seres complexos, complexos literalmente no sentido da palavra, ele conseguiu utilizar todas as potencialidades deles a favor dele. E como que ele fez isso? Se conhecendo. Ele conhecia todas as motivações do íntimo dele, ele conhecia todos os sentimentos, ele conhecia todas as emoções, então ele sabia lidar com todas elas de forma sábia, de forma com que ele conseguisse utilizar na hora certa, no momento certo, da forma correta, para que ele conseguisse alcançar o objetivo dele, que era sempre passar a mensagem de paz e de amor. Então, a gente vai entender um pouquinho, ao longo das nossas conversas, aspectos relacionados à raiva, a ciúmes, a culpa e muitos outros. E a gente vai aprender a compreender esses sentimentos, essas emoções e a lidar com elas. E Joana, nesse livro que a gente vai trabalhar, ela é muito detalhista. Então, se vocês tiverem a oportunidade de comprar o livro, de pegar emprestado, para a gente fazer essa caminhada juntos, seria maravilhoso, porque a gente poderia trocar ideias, trocar informações a respeito das nossas conversas, né? Então, é esse o livro aqui, que a gente vai estudar ao longo das nossas conversas aqui. E se vocês observarem dentro... Então, Joana, ao longo do livro, ela vai trabalhando diversos conflitos existenciais, coisas do nosso dia a dia, literalmente do nosso dia a dia. Ela vem falar aqui para a gente sobre fugas psicológicas, preguiça, raiva, medo, ressentimento, culpa, alcoolismo, estresse, vazia assistencial, fobia, coragem, amor, morte, tabagismo, violência, crueldade, ansiedade, ciúmes, coisas que a gente nunca sente. Eu tenho certeza que nós, seres iluminados, espiritualizados, a gente nunca sentiu nada disso. Mas, assim, por a gente nunca ter sentido, é bom a gente saber como as pessoas mortais se sentem, né? Então, por isso que a gente vai estudar um pouquinho a respeito dos livros de Joana, a respeito principalmente desse livro aqui, que fala sobre esses conflitos existenciais, que é onde se baseia o nosso trabalho e a gente vai aprender, eu espero que a gente aprenda, ao longo dos nossos encontros, a lidar com esses conflitos, a lidar com as nossas questões mais íntimas, no intuito único e exclusivamente de evoluir espiritualmente, de poder nos entender. Porque quando nós nos entendemos, quando nós nos aceitamos com os nossos conflitos, com as nossas questões que todos temos, não existia um ser humaninho aqui na Terra que não tenha esses conflitos, que não vivenciam nenhum tipo de conflito. Algumas pessoas sabem lidar com eles um pouco melhor do que outras, mas todos vivenciam conflitos. E a partir do momento que a gente aprende, que a gente conhece, aprende a lidar, e aprende a nos respeitar, a gente passa a respeitar o outro. E isso faz com que a gente alcance o nosso objetivo maior, né? Que é o nosso primeiro mandamento lá, que é amar o próximo como a si mesmo. Só que como a gente ama o próximo sem se amar, sem se respeitar? Não tem como. Então, com essa saga psicológica de Joana, ela vem nos ensinar isso, que primeiro o respeito e o autoconhecimento vem de dentro. A gente precisa se conhecer, a gente precisa se respeitar. Depois que a gente consegue desconstruir e reconstruir tudo o que está dentro da gente, a gente passa para o que está fora, a gente passa para o nosso próximo, que é o principal objetivo. Jesus, o nosso exemplo maior de autoconhecimento e plenitude, ele fez exatamente isso. Por ele se conhecer, ele conseguia usar as potencialidades dele, ele conseguia usar as emoções dele, todas a favor dele. E ele conseguia nos ensinar com os exemplos. Então, é esse o nosso principal objetivo. Vamos tentar. É uma tentativa, sim. Ninguém vai conseguir no nosso primeiro encontro. E até o nosso último dia de vida e até depois que desencarnarmos, a gente vai continuar tentando construir o nosso processo evolutivo. E vamos começar, sim, pelo autoconhecimento. Espero você nos próximos encontros. Espero que você tenha gostado dessa rápida introdução a respeito do nosso assunto. e vamos com tudo. No nosso próximo encontro, a gente vai entrar já nos conflitos, a gente já vai começar a falar sobre cada um deles e podem mandar dúvidas e sugestões de temas que a gente aceita. Então, até o nosso próximo encontro. Espero por vocês.